Olá, meu nome é Rafaela Chaves, sou estudante de Letras Vernáculas. Em março desse ano, me tornei bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC, programa financiado pelo CNPq. Sou orientanda da professora Evelina Reusel, e o título da pesquisa que vim investigando nos últimos meses é Jerusa Pires Ferreira e o Estudo em Oralidade no Brasil, uma atividade intercultural com Paul Zuntor e Boris Schneiderman. Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto integrado Escritor e Seus Múltiplos, que busca estudar escritores que vinculam a atividade da escrita, a prática docente e produção teórico-crítica acerca da literatura, arte e cultura. Nesse sentido, minha linha de estudo se propõe a analisar os projetos interculturais dos estudos em oralidade realizados pelo intelectual Jerusa Pires Ferreira, contrassenados pelas parcerias afetivas com Paul Zuntor e Boris Schneiderman, evidenciando esse trabalho de tradução intercultural e o afeto como potentes estratégias de proliferação do conhecimento. É importante ressaltar, uma vez que acho essa informação fundamental para a minha relação com a pesquisa, que ao ingressar no grupo de pesquisa, substituí a bolsista Mayara Bonfim, dando continuidade ao seu trabalho. Desejo, então, apresentar os sujeitos que compõem essa pesquisa para vocês. Nascida em Feira de Santana e fincada em seu sertão nordestino, Jerusa Pires foi uma grande escritora, ensaísta, tradutora e professora que se debruçou em vida ao estudo de diversos eixos temáticos, como a cultura popular, a literatura de cordel, literatura medieval, semiótica russa, a memória, e tornou-se especialista em oralidade em uma atuação intelectual em constante trânsito entre fronteiras geográficas e culturais. Boris Schneiderman foi um escritor múltiplo russo-brasileiro que reúne as atividades de tradutor, ensaísta, ficcionista, teórico e companheiro de Jerusa durante mais de 20 anos. Por fim, mas não menos importante, medievalista, ficcionista, especialista dos fenômenos da voz nos campos antropológico, historiográfico e cultural, Paul Zuntor evidenciou a oralidade em seu extenso trabalho ao lidar com as ideias de movimento, deslocação e nomadismo, se concentrando nos efeitos da presença, do ambiente e do corpo em ação. Eu gostaria de destacar uma fala de Jerusa que pode ser encontrada no dossiê Jerusa, elaborado por Hudson Moura, onde ela diz, se referindo à profunda amizade estabelecida com Zuntor, ele teve um peso enorme em toda a elaboração de meus trabalhos, mas eu acho, sinceramente, que a marca do meu trabalho sobre o futuro da obra dele também foi forte. Dessa maneira, na tentativa de estabelecer uma proximidade com os sujeitos que compõem esse plano de trabalho, e também com o intuito de encontrar nele minhas próprias zonas de interesse e afeto, comecei a consumir artigos, entrevistas, ensaios e textos de Jerusa, Boris e Paul Zuntor, além de outros escritores, como Muniz Sodré e Doralice Alcoforado, que ampliaram e contribuíram para a discussão proposta. Nesse caminho, realizei a leitura de três obras que muito me encantaram e vieram a ser selecionadas, analisadas e postas em diálogo com as produções de Pires Ferreira e meu relatório final. São elas, Introdução à Poesia Oral, de 1997, Performance, Recepção e Leitura, de 2014, ambas de Paul Zuntor, e a obra de Francisco Ortega, Para uma Política da Amizade, lançada em 2000. Minha pesquisa, portanto, foi dividida em duas sessões, onde a primeira procura compreender o intenso trabalho de Pires Ferreira de mediação, tradução e disseminação das obras do suíço canadense no território brasileiro e examinar as produções teóricas contemporâneas à especialista da oralidade acerca da introdução dos debates sobre a literatura oral no cenário brasileiro. E a segunda sessão apoia-se nas reflexões sobre a política da amizade de Francisco Ortega para pensar a adesão da diferença, adesão do outro, defendida e praticada pelos três intelectuais como forma de resistência, transformação política e disseminação do conhecimento. Música Música